Qual foi o personagem que você mais absorveu para a sua vida, para a sua personalidade? Ah, isso eu não sei se tem. Eu acho que é o contrário. As pessoas falam, o Vateu depois que fez o Félix está dando pinta. Eu falo, não, gente. A pinta é minha. Eu emprestei para o Félix. Eu sou pintosa muito antes, mas muito antes do Félix. Por isso que o papel é meu, inclusive. Eu acho que teve isso também. Na escolha, como é que foi essa escolha? Como é que chegou esse convite aí? O Félix meio que, com todo respeito, mas eu acho que o Félix meio que levou o patamar do Matheus Solano. Sim, sim. E antes dele, os gêmeos. Porque foi o meu primeiro grande papel na televisão. Foram dois, foram os gêmeos. E o fato de eu não ser conhecido, as pessoas falavam, caraca, que incrível que a Globo conseguiu dois atores idênticos para fazer isso. Falei, cara, como é bom ser anônimo nesse momento. Porque se fosse o Fábio Assunção fazendo, ele falava, olha como ele está bem, o Fábio Assunção, fazendo os dois. Mas não, eu confundi a cabeça da galera. Então isso foi realmente um grande pontapé inicial, depois do Ronaldo Bosco. O feedback, né? Os caras realmente, já que são duas pessoas... Foi viver a vida a novela? Foi viver a vida. É que nem quando eu fiz teatro para 600 crianças, eu fazia o vilão e fui vaiado no final. Porra, maravilhoso. Eu voltei assim para o camarim e depois eu fui e falei assim, não, isso é maravilhoso, isso é o melhor elogio que eu podia ter. As crianças realmente ficaram com ódio no personagem. Mas o Félix foi realmente, foi alguma coisa... E por vários motivos, porque foi um caso de amor com o público. O beijo gay aconteceu por exigência do Brasil. É mesmo? Imagina se a Rede Globo vai... Aliás, não é só a Rede Globo, qualquer empresa só vai querer aquilo que dê retorno para ela. Enquanto eu sempre falava, ah, por que que não teve... As perguntavam, né? Por que que não teve ainda o tal do beijo gay? Eu cheguei a dar um beijo gay numa série chamada Um Só Coração e não foi ao ar. Que nem o Bruno Gagliasso também fez lá no América e não foi ao ar. Eu cheguei a fazer isso. Mas foi uma novela em que em determinado momento a paixão pelo personagem e depois pelo casal Félix e Carneirinho era tão grande que o povo... Até o cara mais machão falou, pô, tu não vai beijar aquele cara não, pô. O Brasil inteiro estava esperando o beijo. O Brasil inteiro estava esperando e exigindo. Então foi uma pressão. O público pressionou a empresa que estava produzindo a novela a ponta da empresa ir para frente. Ótimo. Evoluir. Ótimo. Mas você vê que como a gente precisa de mais coisas dessas, né? Isso aconteceu por quê? Foi uma união, como eu disse, não só das pessoas LGBTQIA+, abecedário todo, mas também da outra parte, dos mais preconceituosos que estavam se amarrando na novela. Porque tinha muito humor no Félix, tinha muita coisa. Ele realmente atirava para todo lado, né? E quando você perguntou do convite, eu já vinha de outros dois trabalhos com o Valsir Carrasco. Por isso que eu lembro que no anterior eu estava até falando, pô, Valsir, eu não queria mais fazer o galã, que não sei o quê. Ele falou, deixa eu estar que eu vou te dar um personagem que você vai gostar. E aí veio esse que era o primeiro vilão gay na televisão brasileira. O grande medo era, poxa, a gente vai vilanizar um homossexual e tal. Esse era o medo. Esse era o medo. Mas ele tinha muito humor. Mas ele tinha muito humor, desde sempre, aquelas frases icônicas, né? Salguei a Santa Ceia. Bichamar. Félix Bichamar. Minha preferida é, eu devo ter lavado a minha cueca na manjedoura. Cara, cada frase, isso é Valsir Carrasco e tal. Meu dever, meu papel foi dar credibilidade pra isso, né? Como é que uma pessoa fala isso? Tu não gostava de fazer galã ou só que fazer galã toda hora? Fazer toda hora mesmo a minha estereótica? Não, eu tinha medo de ser colocado nesse lugar. Entendi. No mocinho que tá, que eu te amo o tempo todo, entendeu? E eu acho que desde o início eu tive essa sorte e, claro, tem a ver com o meu trabalho, mas tem a ver também com a confiança da empresa em mim. Eu tive, bom, tive gêmeos, né? Tive um cientista maluco, eu tive um vilão gay e tal. Eu tive a oportunidade de fazer coisas bem fora do... O que pra um ator eu imagino que seja de fato, assim, o mais gostoso, né? Até pra sair da própria zona de conforto, assim, no sentido de... Tá bom, eu sei fazer o galã, tá bom, eu sei fazer o mocinho. É. Mas, porra, fazer o vilão deve ser muito mais legal. Não, muito mais legal porque o vilão tem que parecer que é mocinho. O vilão, ele quer convencer que ele é mocinho. Então, só a gente sabe que ele é vilão. Porque ele vira, ele tá falando, Ah, tá bom, meu amor, filha de uma mãe, sabe? Então, ele tem, no mínimo, duas caras. Um cara que tem, no mínimo, duas caras. Por isso que você lê o Mentes Perigosas pra fazer o Félix. É. Não só pro Félix, pro Rubião também. Mas o Félix não é um psicopata, né? O psicopata, ele não tem empatia, né?